Tem uma forma muito fácil de você fazer o tratamento de pele rápido, eficaz e direto no Lightroom. Vou te mostrar aqui, agora, nesse vídeo. Fica de olho. Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Rose e eu vou aparecer rapidinho, sim, agora no início, só pra te falar que esse tratamento de pele é um tratamento que é bom pra você fazer em algumas fotografias de festa. Eu, pra fazer tratamento em ensaio, que são menos fotos, eu prefiro me aprofundar mais no Photoshop. Mas pra você fazer tratamento de pele em fotografias de festa, que são, tipo, muitas fotografias, pra não ficar destoado entre uma fotografia e outra, é bom você fazer um tratamento mais rápido, que você consiga fazer em uma quantidade maior de fotos. Um tratamento que seja rápido e eficaz e que cumpra o objetivo, que é deixar a pele, assim, mais limpinha, mais bonitinha. Coisas que a maquiagem não conseguiu cobrir. Então, vamos nessa? Eu fiz uma edição aqui antes pra saber o que eu ia mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui, ó, antes. Sempre tem algumas coisas que na fotografia ressalta muito por causa da alta definição da câmera. E depois da edição, olha, deu uma suavizada no brilho da pele, mão uniformizada na pele. Ficou muito bacana pra uma edição feita total e diretamente dentro do Lightroom. Eu vou aqui em redefinir, pra gente começar do zero a fazer essas edições. Vamos lá. Aqui, pincel de ajuste, a gente vai pintar aonde tem pele. Ó, vou pegar um pouco de tudo, porque... Vou aumentar aqui o pincel. Depois, eu vou apagar... Ah, essa é a maneira como é mais rápido de fazer. Depois, eu vou apagar as áreas onde eu não quero aplicar o efeito. Textura e claridade. Eu vou mexendo pra baixo... Tá vendo? Pra eu suavizando a pele. Quando você mexe na claridade, você uniformiza, faz uma passagem mais suave entre as sombras. O que isso significa? Que onde tá escuro e onde tá claro, ele tira o contraste, sem mexer muito na textura da pele. Olha só. Bacana, né? Aí você vai mexendo aqui. Se você tirar muito, fica muito artificial. Então, tem que ir buscando onde é o ponto ideal pra pele dele. Aí, agora, eu vou vir aqui, ó, em apagar. Vou diminuir o meu pincelzinho e vou apagar onde eu não quero que esse efeito pegue. Que é onde? Na área de pelo, sobrancelha, cabelo, na barbicha aqui, boca. Por quê? Isso tira, sim, um pouco da nitidez. Então, se eu não quero que esse efeito... Não faz sentido pegar onde não é pele, porque a gente tá fazendo aqui o quê? O tratamento da pele. Vou apagar aqui do óculos. Olha só. Perde a nitidez dessas áreas. Esse não é o objetivo. Eu posso apagar também, ó, das arestas, nariz. Bacana? Vamos ver aqui o antes e depois. Ó, nesse botãozinho aqui, ó, desativar ajuste de pincel. Antes, depois. Antes e depois. Com esse efeito aqui, já dá um resultado bacana, né? Mas aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou fechar aqui. Fecha aqui o pincel. A gente vai remover as pequenas imperfeições. Como é que a gente remove as imperfeições? Aqui, olha. Remoção de mancha. O atalho é a quê? Clica aqui. O pincel já tá com o tamanhozinho aqui que eu coloquei na outra edição. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho do pincel, ó. Quando você vem pra cá, ele fica aqui na lateralzinha. Aí você vê, ó. Ele aumenta, diminui. A difusão é o quê? Degradeia que tem em volta. Ele pode ficar, ser um pincel bem duro. Ou pode ser um pincel mais suavezinho. Negócio de botar um pouquinho de suavidade em volta. E o pincel pequenininho pra ele pegar só do tamanhozinho da mancha. Quando eu clico, ele já procura áreas onde vão preencher bem a área onde você tá procurando. Ele procura uma similaridade dentro do programa. Já é automático. Se você não ficar satisfeito, você arrasta isso aqui. Mas 99% das vezes, ele acha ótimas opções de preenchimento aqui no nariz. Vou diminuir porque tem as imperfeições que são menorezinhas. Se você quiser dar um zoom, olha só. Vou botar aqui dois pra um. Vou diminuir aqui o pincel. Vamos lá, se você quiser fazer algo bem preciso. Se for uma fotografia de moda, uma coisa que vai ser ampliado no rosto da pessoa. Excluir. Tá vendo? Fiz errado aqui. O que eu faço? Eu clico com o botão direito e excluir. Ok? Agora vamos voltando. Edições de capa de revista, elas geralmente tratam pixel por pixel. Não fazem no Lightroom. Fazem no Photoshop. Depois eu vou mostrar como que faz edição de pele no Photoshop com a técnica de separação de frequência. Que parece uma coisa de outro mundo, complexa, mas não é. Tem que tomar cuidado com áreas que estão perto de arestas. Olha só. Quando a gente faz a clonagem perto de uma aresta, não costuma ficar bom. O que eu posso fazer quando eu preciso fazer uma perto de uma aresta? Clico aqui em cima. Eu vou movendo até chegar num resultado aceitável. Olha, ficou bem aceitável. Sardas é uma coisa que você não precisa tirar. É muito importante fazer o que chamam de briefing. Perguntar para o cliente o que é importante para ele. Porque, por exemplo, teve uma época que eu estava pegando muitos clientes que queriam ser emagrecidas. Muitos clientes. Eu estava trabalhando muito com gestante em estúdio. A maioria delas queria ser emagrecida. Então, eu meio que entrei no piloto automático. Então, chegou uma cliente que ela tinha um padrão de corpo parecido. A maioria das clientes que querem que eu emagreça, né? Tinha um pouco mais de braço, umas gordurinhas. Coisas normais de gestante, né? Engordam durante a gravidez. Fui no piloto automático. Não perguntei para ela o que ela desejava. E fiz lá o emagrecimento. Tirei as gordurinhas. Aí, quando eu mandei a fotografia para ela. Ela me perguntou se eu tinha feito edições desse tipo. Eu falei que tinha feito. Que era comum que a gestante me pedisse. Ela falou que ela não tinha gostado muito. Que ela não estava se identificando com a fotografia. Porque ela já tinha feito um trabalho psicológico. Para se aceitar mais. Então, ela queria realmente que a fotografia espelhasse de fato como que ela estava. Como que ela estava fisicamente naquele momento. E fui eu lá editar as fotografias todas de novo. Você pode ficar assim eternamente fazendo isso que eu estou fazendo. Ou você pode fazer menos. Você não precisa fazer tanto assim quanto eu fiz. Não vamos esquecer também o que existe. Pescoço. Lembrando. Sempre pergunte para o cliente o que ele quer. Se você não quiser perguntar para o cliente o que ele quer. É interessante fazer um questionário padrão. O cliente não vai sentir que você está falando diretamente com ele. Por exemplo, você vai perguntar para o cliente. Assim, ah, você gostaria que eu tirasse gordurinhas? Suas gordurinhas? Eu acho que pega um pouco mal. Assim, ah, você gostaria que eu removesse suas espinhas? Tipo, é como se você estivesse falando para a pessoa. Assim, ah, suas espinhas não são bonitas para a fotografia. Você quer que eu tire? Ou suas sardas? Ou suas manchas? Então, não é legal você chegar na cara do cliente e falar isso. Não é bacana. O que eu tenho feito é... Eu formulei um questionário padrão de tipo múltiplo escolha mesmo. No questionário tem todos os tipos de edição que eu faço. Então, tem lá a pergunta. Que tipo de edição de tratamento você gostaria que eu fizesse nas suas fotografias? E tem lá um múltiplo escolha. Remoção de espinhas? Sim. Não. Remoção de olheiras? Sim. Não. Remoção de gordurinhas? Diminuição de gordurinhas? Estrias na barriga? Estrias na perna? A pessoa tendo ou não tendo aquilo na fotografia? Então, ela vai marcar? Sim, não. Eu me sinto menos estranha perguntando isso pra pessoa. E a pessoa vai se sentir menos envergonhada respondendo isso. Vamos ver o antes e depois? Como é que viu o antes? Aperta a barra inversa. Ó. Antes, depois. Deu uma suavizada boa na pele. Tirou bastante as imperfeiçõesinhas. Deu uma rejuvenescida. Depois aqui, vendo o antes e o depois, você pode achar que ficou muito forte, muito fraco. Você pode querer alterar um pouco. Se você quiser diminuir, clica aqui no pincel de ajuste. E aqui, ó. Aqui você pintou. Quando você vem aqui, você até vê aonde que você apagou, aonde você pintou. Ó, vou apagar mais essa área aqui. E o que a gente faz agora? Vamos aumentar a nitidez pra gente recuperar um pouco dos detalhes da pele. A gente vem aqui na aba detalhe. E nitidez a gente aumenta a intensidade. E você vai mexendo aqui até você chegar num resultado que você acha bacana. Antes, depois. Show, né? Agora vamos ver o antes e depois de tudo. Antes, depois, antes. Agora vamos terminar de fazer uma edição aqui rapidinho. E se você chegou até aqui, não esquece de me seguir lá no Instagram. Eu tô sempre postando dicas mais rápidas lá também. E fotografias também. Edições que eu faço. Speed retouching nos stories. Coisas mais rápidas. E falo coisas assim do meu dia a dia lá no meu Instagram. Não esquece de curtir o vídeo pra ajudar o algoritmo a escolher o vídeo pra mais pessoas. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal pra receber a notificação dos próximos vídeos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!